Amor pra minha vida Daqui até a eternidade Só que os destinos foram traçados Da maternidade Paixão cruel, desempreada Te trago mil rosas nofadas Pra desculpar minha mentira Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer que pode Se você não me amar 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 Jogar a seus pés Se você não me amar 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 Sente energia, galera! Que prazer incrível Estar aqui com vocês Que prazer, que energia Queria chamar essa próxima música A nossa querida vocalista Vem com tudo Vem quebrando tudo Tati, se repra! Vem chegando o verão Com o calor no coração A fauna de colorida São coisas da vida Não demora muito agora Tua vida de um dia de fora Tome nasce na areia Vem como sereia Essa noite eu quero te ter Tanto se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te perder Tome nasce na areia Vigitando um verão, com calor no coração Essa magia colorida, que eu gosto de abrir Não demora muito agora, quando eu te senti fora Solto essa areia, brilhando serreia Essa noite eu quero te ter Toda fria pelo sol pra mim, quero te ouvir Essa noite eu quero te ter Te enrolar, te enrolar, te enrolar Entendi prazer, tudo o que quiser eu vou te dar O meu número aos seus pés, só pra poder te amar Como as estrelas, dá o céu, com a noite meia mesmo Pego a lua pós, vou no banhar, com a noite meia Essa noite eu quero te ter Toda fria pelo sol pra mim Essa noite eu quero te ter Te enrolar, te enrolar Toda fria pelo sol pra mim Abra Dos Abra Do E Quero te ver Toda se abençoa a mim Essa noite eu quero te ver Te roubei, te perdi Essa noite eu quero te ver Toda se abençoa a mim Essa noite eu quero te ver Te roubei, te perdi Te roubei, te perdi A mesa O Paulinho vai pra lá O Paulinho tinha que desligar a mesa Camarado, me empreste aqui Se o Paulinho tivesse roubado Ele roubou Aqui, aqui De ligar a mesa 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 ... Obrigado. Deixa eu pegar uma jogada aí. Vou pegar uma jogada. Liga. Com essa jogada ameaça E eu쟁io. Não dalinga. Liga a mesa, cara. Dekeys aconteceu aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, acho que deu pane no sistema, hein? Acho que é hora da gente dar nossa pane no sistema também. Rodrigo Brum, é com você. 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 Não se errou, se pior, não se errou, se pior Põe o sistema, alguém me desculpe, não Aonde estão, meus olhos me roubam, eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era novo, para que se fui derrubar, direto com o céu Até achando aquilo que bate no coração, nada é locânico É tudo que eu me apagou, não achei que tinha me libertado Mas não vi eles, novamente eu sei que vou fazer, reinstalar o sistema Pense, fale, compre, venda, nem a morte não se esqueça Use, seja, ousadiva, nem a morte, taxa e viva Pense, fale, compre, venda, nem a morte não se esqueça Use, seja, ousadiva Não, senhor, sei, senhor Não, senhor, sei, senhor Mas não vem eles, novamente eu sei que vou fazer, reinstalar o sistema Fala galera Muito obrigada Vou nem ligar o bruto RJ-106 Vocês concordam comigo que tudo que acontece na vida tem um motivo, tem uma razão E que nada nessa vida, por mais que a gente não consiga entender, de primeira, nada, nada é por acaso E nenhum tempo é perdido Correto? Correto? Essa é proibido ficar parado, galera Eu preciso de chacopo a corte O que mais o vento vai ser É o bem dos tempos É o som do ombro do mundo Ai o switchiá, só de te perder É o que se confundir Sempre perdi Eu sei lá do meu pé E eu sou só, sabe a dor? É bem mais belo que se estima a dor E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu É o sol, é só que eu não preciso A tempestade que chega da cor É o sol, é só que eu não preciso A tempestade que chega da cor É o sol, é só que eu não preciso A tempestade que chega da cor 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 É o sol, é só que eu não preciso A tempestade que chega da cor É o sol, é só que eu não preciso Ninguém conheceu, tem o tempo que eu perdi Os homens tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Valeu galera, vamos lá Eu não quis ver, você não quis escutar Agora não peça, não me faça com essa Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, tudo mudou Você diz não ser, porque eu não pedi de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado Gostaria, ai meu Deus é tu e eu queria Eu dizia o seu nome, então se abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, eu vejo desejos Não há nada de novo, ainda são musicais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz nunca ver, porque eu não fiz de errado O meu erro foi ver, que estar ao seu lado Mas parei, ai meu Deus era tu e eu queria Eu dizia o seu nome, então se abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, eu vejo teus erros Não há nada de novo, ainda são musicais Então não me chame, não olhe pra trás Mas eles vão saber o que ouvem de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado Mas parei, ai meu Deus era tu e eu queria Eu dizia o seu nome, então se abandone Não há nada de novo, ainda são musicais Não há nada de novo, ainda são musicais Não há nada de novo, ainda são musicais Obrigada Obrigado Vamos no ritmo, RJ Vamos lá 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 Yeah Yeah Oh 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 In Aquele amor A sua banheira Me calou no céu A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira